Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Olá, queridos, hoje eu venho trazer aqui uma análise do comercial do Bradesco. Ele vem trazendo aí um comercial muito macabro, muito futurístico. E eu quero fazer esta análise aqui junto com os irmãos. Agora, antes de eu fazer essa análise, você que já conhece o meu canal, já deixa o seu like. E você que não conhece, assiste esse vídeo até o final e depois você dá o seu like ou dá o seu dislike. Se inscreva-se no canal para apoiar o canal a chegar até 100 mil inscritos. Eu conto com a sua inscrição. Ative as notificações e coloque em todas as notificações do canal para você não perder nenhum vídeo que eu postar daqui para adiante, ok? Vamos dar uma olhada neste comercial. Em seguida, eu estarei fazendo a análise. Que ótimo! Minhas compras! Bia, me fala o meu saldo. Nada como resolver quase tudo de caça. Mas só vai entrar se tirar os sapatos. Para os desafios do presente, experimente o futuro como o Bradesco. Bem, pessoal, a gente vai analisar aqui cada mensagem subliminar que tem neste comercial do Bradesco. Vamos dar uma olhadinha. Que ótimo! Minhas compras! Bem, pessoal, nessa cena se enquadra o que está escrito em Apocalipse. Ninguém compra, ninguém vende a não ser aquele que tem a marca na mão direita ou na testa. E essa personagem está com a pulseirinha na mão direita representando a marca da besta. Observe também que este símbolo do Bradesco parece um seis. E ele aparece três vezes nesta cena. Uma na mão da personagem e duas vezes na maquineta. Uma na fronte da maquineta e outra em oculta debaixo do dedo do personagem. Dessa forma temos aí o 666 a marca da besta. Também existe um 11 debaixo do 6 que representa um a mais do que Deus. Ou depois de Deus porque o número de Deus é 10. 1 1 de primeiro e 0 de último alfa e ômega e o 11 representa satanás conforme a maçonaria né 1 a mais do que Deus ou depois de Deus representando aí o fim de Deus. aqui você observa que dá tudo certo né com 11 e com 666 se completou. Nessa cena agora você vai ver três carros chegando no drive-thru guarde esse número número 3 observe no menu que tem cinco opções de lanches agora a gente vai fazer a soma dos combos o primeiro tem o combo o segundo tem dois o terceiro tem três o quarto tem quatro e o cinco tem cinco ao todo vai dar 15 combos então a gente vai somar esses cinco tipos de combos mais os 15 vai dar 20 agora eu pedi pra você guardar o número 3 dos três carros que chegou 20 mais 3 é igual 23 será que o comercial está fazendo referência ao ano de 2023 ou alguma data que caia no dia 23 agora pare para reparar nos personagens nos três carros tem exatamente nove personagens temos agora saiu 23 do nove será que é uma data que eles estão dando 23 de setembro a gente sabe que muitas coisas acontecem no dia 23 de setembro conforme eu já venho mostrando aqui no meu canal aqui além de estar fazendo referência à inteligência artificial que é totalmente macabra também está fazendo referência a um número o nome Bia o seu valor numérico é 12 a letra B é a segunda letra do alfabeto a letra I é a nona letra do alfabeto e a letra A é a primeira letra do alfabeto somando as três vai dar 12 agora somando esses dois pauzinhos mas o símbolo do bradesco que é o número seis vai dar o número oito oito de de oros né do bafometo aí soma esses 12 mais 8 vai dar exatamente o número 20 agora a mulher está fazendo um sinal aí com esta mão a mão de uma pessoa tem cinco dedos porque a dela só tem apenas quatro dedos está fazendo um sinal aí número quatro então a gente vai somar aí os 20 mais quatro vai dar exatamente o número 24 agora se você levar esses dois que eu coloquei aí junto com o seis que vai dar o oito oito de oros se você colocar ele como 11 vai ficar bia equivalente a 12 mais 11 vai dar exatamente o número 23 e em cima está um número bem alto o número 6 em 2023 o número 6 pode estar em execução ou a marca da besta o 666 pode estar em execução ou se você somar tudo com o número 11 ou seja 12 que é o nome bia mais 11 23 com mais 6 com o símbolo do bradesco vai dar 29 com mais 4 vai dar 33 também pode estar falando aí sobre a data 2033 que é outra data macabra onde muitos youtubers fala a respeito desta data mais uma vez ela fazendo referência ao número 4 apontando aí para o combo 4 com esse entendimento até 2024 a pandemia também pode estar no ar ou pode ser outro tipo de pandemia ela colocar o que já é na mão e se no ano que 2024 conforme a gente aprendeu nesse estudo pode estar rolando outro tipo de pandemia ou a mesma ok nada como resolver quase tudo de casa mas só vai entrar se tirar os sapatos queridos além da inteligência artificial que vai estar comandando a gente vê aí que no ano de 2024 o robô vai estar mandando no homem aí mostra claramente né que a robô manda no homem nesse personagem aí manda ele tirar os sapatos ordena ele tirar os sapatos e a gente já sabe que o robô já está tomando os empregos dos humanos né o índice de desemprego está muito grande imagine ano de 2024 2025 e ainda por cima eu creio que a imagem da besta que a besta vai dar espírito possa ser um robô e a imagem da besta que vai ficar a cargo de quem compra e de quem vende então ela vai comandar um homem ela vai ordenar ela vai mandar no homem e a imagem da besta com certeza vai ser um robô para os desafios do presente experimente o futuro como o Bradesco e aí meus irmãos vocês vão experimentar o futuro conforme o Bradesco está mandando será que a humanidade vai experimentar o futuro vai entrar nessa responda aí nos comentários se você vai experimentar o futuro ou não eu quero saber a opinião de vocês meus irmãos faltou mais uma informação aqui este 85 também é macabro o 8 é do Baphomet o 5 também está fazendo referência ao 23 2 mais 3 é igual a 5 você separa aí vai dar o número 20 e 3 o 6 com mais outros dois 6 formam 666 o 11 forma o 11 de Satanás e o 6 junto com esse 11 aí forma também um 8 1 2 mais 6 é igual a 8 então é totalmente macabro bem queridos conforme vocês viram aí o comercial muito macabro indicando aí o final dos tempos indicando aí a marca da besta e eles deixam bem claro os números que estão escondidos nessas mensagens subliminar que é o número 23 24 666 8 11 e 33 então todos esses números são números maçônicos são números entregues à entidade e são números bastante macabros então eu queria fazer esse vídeo aqui para alertar a vocês e dizer a vocês Jesus está voltando eles estão arquitetando tudo isso mas a gente que é de Deus a gente povo de Deus sabe de quem é a vitória sabe quem vai vencer no final a vitória é do povo de Deus bem queridos se você gostou do vídeo dê o seu like recomenda esse vídeo para os seus amigos se inscreva-se no meu canal ative todas as notificações para receber todos os vídeos daqui para diante ok eu vou lá fiquem com Deus adeus